Lanterna, luminária, porta-velas, abajur, como você preferir. O importante é fazer essa arte maravilhosa, que está super na moda. Começo aí aplicando a cola instantânea da Tecbond, a número 1. Se você quiser uma cola mais grossinha, usa a número 3. E eu vou colando uma tampinha sobre a outra, para montar essa tampa aí, toda cheia de detalhes. E utilizando a fita crepe da Tecbond, eu vou aplicar na parte superior e inferior. Porque eu vou delimitar aí, aonde vai ser aplicada a tinta spray da Tecbond, a Supercolor. Escolhi a cor preto, e aí depois de alguns minutinhos, já secou, e eu vou remover a fita crepe. Fácil, né? E com o Tecbond fica mais fácil ainda. Agora, utilizando um pedacinho de tela, eu vou aplicar nessa parte aí do meio. Se você não tiver, pode colocar tirinhas de EVA. E com a cola quente da Tecbond, eu vou colar essas fitas aí, esses pedacinhos de EVA, que eu cortei bem fininho, para fazer o acabamento aí nessa peça. Vou utilizar uma vela, que funciona com bateria, mas você pode utilizar uma vela normal. Desde que não tampe, porque senão vai acabar o ar e a vela vai apagar, né? Mas olha, que legal que ficou, deixa aí a sua nota de 0 a 10, compartilhe com as amigas. Tá super na moda, você tem que fazer a sua também. Nesse vídeo eu trago uma ideia diferenciada para utilizar. Vamos remover do garrafão, higienizar e depois aplicar cola quente da Tecbond, para fazer a união nas duas partes. Aí é só utilizar a tinta spray da Tecbond, a Super Color Expression, para fazer a pintura em toda a peça. Seca rapidinho e você já vai ver o resultado, como que ficou. Olha que ideia top! E aí em cima eu coloquei uma tampinha de tinta spray para fazer o acabamento. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.